Olá meus amigos, vocês lembram do vídeo da semana atrasada sobre a Dústia que não conseguia fazer abastecimento e as bombas de combustíveis nos postos tem três fases, né? Aquelas três regulagens de velocidade. Então, postamos lá o vídeo que o carro tinha caído uma peça, uma portinhola aqui do tanque, né? E foi parar lá embaixo e agora depois de muito sacrifício nós conseguimos aqui e eu queria compartilhar com vocês esse momento. Tá aqui a câmera de endoscopia, tá vendo lá? Ela me filmando lá, eu falando com vocês, tá? E usando ela aqui pra iluminar, certo? Olha ali quem já tá chegando ali, com todo o jeitinho, vou puxar ele agora e vocês vão acompanhar comigo. Olha lá, olha lá, olha lá. E resgatou, certo? Então tá aqui o danado, foi ele quem soltou, certo? Ele foi parar lá embaixo e tava fazendo um gargalo no tanque, não deixando que o carro fosse abastecido. Então tá aí, agradeço a todos que acompanham o nosso canal no Quai, no YouTube e em outras redes sociais também. Rachid Renault, paixão a francesa em Aracaju, Sergipe. Daqui a pouco eu subo outro vídeo aí, mostrando o resultado de outros veículos também pra vocês, tá bom? Tá aí o dia a dia da nossa oficina, né? Defeitos intrigantes esses, né? Barreia muita gente, viu? Esse trouxe muita dor de cabeça, mas agora tá resolvido. Valeu, um abraço. Tchau.